Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nós tenhamos a graça de ter um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria novamente estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. E é que nesta alegria, nessa certeza que Deus quer falar ao nosso coração, nessa semana do advento que nós estamos iniciando, esse advento, essa festa da igreja, esse esperar da igreja pelo nosso Salvador, que eu convido você a abrir sua palavra lá em Isaías 25, versículo 6 a 10, que vai nos falar assim, Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de Isaías, ela vem falar de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós esperamos. O profeta, o Deus, o Salvador, aquele que vem para que um povo que o conheça, um povo que tem a alegria e o amor no seu coração, ele possa conhecer este Salvador, buscar conhecer este Salvador e ser fiel a este Salvador. E a palavra de Deus hoje, ela vem falar que este nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar. Nós, daqui uns dias, em dezembro, nós vamos celebrar o Natal. Nós vamos, mais uma vez, celebrar o nascimento daquele que é. Daquele que os profetas esperaram. Daquele que um povo esperava. E nós também o esperamos. Celebramos o Natal, mas esperamos também a sua segunda vinda. É isso que nós queremos. Aquele que veio um dia, morreu para nos salvar, e que nós hoje esperamos ansiosamente pelo dia que ele virá para nos salvar. E nós não sabemos o dia que vai acontecer isso. Nós não sabemos o momento que isso vai acontecer. Isso somente Deus Pai é que sabe. O dia que Jesus Cristo voltará para que nós possamos viver com Ele, para Ele, para a glória dEle. E a palavra de Deus, ela vai falar desse banquete, vai falar dessa festa. Essa palavra de Deus, ela vai falar que esse dia que acontecer, que esse profeta vier, que esse Deus vivo vier para nos salvar, não terá mais lágrimas, não terá tristeza, terá somente alegria. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, experimentarão esta alegria. E hoje eu quero convidar você a se colocar diante dessa palavra. E perguntar para mim e para você, nós temos desejado participar dessa festa? Nós temos desejado participar deste banquete? Nós temos desejado participar da ceia do Senhor? Nós temos desejado a nos entregar a nossa vida para o Senhor? Esse Senhor que veio para os aflitos? Esse Senhor que veio para os injustiçados? Esse Senhor que veio para todo aquele que muitas e muitas vezes é humilhado? Esse Senhor que veio para os pobres, para os pequenos? Para os humildes de coração? Para os mansos? Nós temos nos preparado para este banquete? Nós temos desejado este banquete? Mudando a nossa vida? Mudando a nossa história? Porque meus irmãos, só faremos parte do reino do Senhor se nós fizermos a vontade dEle? Se nós o conhecermos aqui na Terra? Se nós crermos no nome santo de Jesus? Se nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador? Se nós crermos que Jesus veio para nos salvar? Se nós acreditarmos? Aí sim, meus irmãos, nós faremos parte. E o que falta para nós, muitas vezes, é crer nesse Deus. O que falta em nós, muitas vezes, é desejar isso de todo o nosso coração. O que falta em nós, muitas vezes, é buscar santidade diária para poder conhecer Jesus, para que Ele possa renovar, mudar e transformar a nossa vida. É isso que nós precisamos. Precisamos nos colocar diante do Senhor todos os dias e desejar fazer parte dessa grande festa, um dia que nós teremos no céu. Porque Jesus vai, sim, nos resgatar. Jesus já está nos resgatando. Jesus é aquele que nos chama, que nos perdoa. Jesus é aquele que nos busca todos os dias por amor. É aquele que nos salvou. Então, nesse tempo de advento, é tempo de voltarmos para o Senhor. Tempo de advento, é tempo de esperar o nosso Deus. Tempo de advento, é tempo de buscar conhecer esse Salvador que vem até nós, que veio até nós e que virá novamente até nós. Meus irmãos, a gente não sabe a hora e nem o dia. Então, nós temos algo que nós temos que entender, que nós precisamos crer e confiar e esperar. É isso que nós precisamos. Crer nesse Jesus, confiar no agir de Jesus na nossa vida em todos os momentos, porque Ele age e Ele faz a diferença naqueles que o buscam e esperar a sua vinda. Esperar o dia que Jesus vai vir buscar cada um de nós. Esperar o dia da salvação, esperar o dia que nós teremos esse encontro com Ele. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos, neste mês de dezembro, nesse tempo de advento. Poder adentrar a sua casa, poder falar com você, para que você possa esperar esse Salvador. Não somente com presentes, mas com a sua vida. Não somente com festas, com alimentos, com grandes banquetes para pessoas, mas que o seu coração possa se voltar nesse tempo do advento para o Senhor. E que você possa realmente esperar esse Salvador todos os dias, buscá-lo para que Ele possa te encontrar esperando por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.